E aí vem a parte mais fofinha do vídeo, que eu comprei sim uma roupinha pra flor de Natal. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês hoje a minha decoração de Natal e as comprinhas. Pô gente, eu sempre tive um sonho de ter uma árvore de Natal, de verdade mesmo, né, colhida assim, sem ser aquelas artificiais. E hoje eu tenho um quintal e fui lá buscar o meu pinheirinho. Aí esse aqui eu achei que tava muito pequenininho, peguei esse que tá maior, acho que ele tá meio pelado desse lado. Então eu vou juntar aqui, ó, pra ele ficar bem cheio, bem cheião. Vamos lá gente, não sei se eu vou deixar nessa lata ou na outra, mas eu quero mostrar tudinho pra vocês. Bom, eu coloquei o enforca-gato aqui, tão vendo? Não me feio, né, enforca-gato? Só pra unir um com o outro. E ficou de pé, gente, tá de pé, ai que lindo. E agora vamos enfeitar. Primeiramente vamos colocar essa estrela, olha que linda, gente, vai dar certinho pra encaixar lá. Eu paguei um euro e cinquenta. Vamos colocar a nossa estrela na árvore. E estou de pijama, sim senhora, pra gravar o vídeo da árvore. Ai, gente, vai ficar linda. Ai, luxo. E agora vamos pras bolas. Essa é a minha primeira árvore de Natal aqui em Portugal. E ao longo dos anos eu quero ir comprando umas enfeites. Eu queria montar uma árvore igual. Mas eu falei, ai, Anaína, chega, né, também, tudo rosa nessa casa. Vamos montar uma cor na minha farinha ali. Vermelho, eu vou ver com o bolo vermelho. E eu optei pelo vermelho, né, ou prato. Florzinha ajudando na montagem da árvore, só que não. Já destruiu a árvore toda depois que eu montei. Lida de gato. E esse é o resultado final da minha árvore. Gente, eu achei que ficou muito fofa. Lembrando que ela é uma árvore de verdade, tá? Não é aquelas que a gente compra. Então, é um pinheiro, de verdade, que eu peguei aqui no meu quintal. Eu até ia mostrar pra vocês, eu pegando, mas ficou muito lá em cima. Mas depois eu posso mostrar mais ou menos aonde foi. Fiquem com essa. Mas é um tamanho assim, ela deve ter mais ou menos um metro e meio. Mais ou menos. Aí ficou ali, aqui os presentinhos que eu já comprei. E é a única coisa que não tem luzes, né? Deixei a árvore de Natal assim, sem luzes. Mas eu quero ver se ano que vem eu compro uma bem grande. Que vai até perto do teto. E aí eu coloco aquele Papai Noel, né, Pai Natal, ao pé da árvore. Bom, pessoal, eu tava esperando anoitecer pra mostrar pra vocês o resto da decoração de Natal. Que são as luzes que nós colocamos aqui na nossa varanda. Ficou muito lindo. Eu vou lá embaixo agora mostrar pra vocês. Bom, gente, eu coloquei agora esse Papai Noel aqui também. Vou terminar de mostrar a decoração pra vocês de Natal. Aqui na porta ficou a meia que eu tinha comprado inicialmente pra pôr na lareira. E como é que fica aqui de fora? Nem dá pra ver o Papai Noel. Quando ele tá aqui, ó. Papai Noel, cheguei mais perto. E ali fica a meia de Natal pendurada na porta. Que inicialmente eu tinha comprado pra pôr na lareira. Mas vou mostrar pra vocês porquê que eu não coloquei na lareira. Gente, inicialmente eu tinha comprado a meia pra colocar aqui na lareira. Mas como eu comprei esse Papai Noel, aí eu acabei por não colocar a meia. Porque eu achei que ia ficar muita informação. Porque, na verdade, gente, esse Papai Noel eu queria ter comprado vermelho. Mas só tinha o cinza. Mas ele é lindo, gente. Eu comprei ele. Olha como ele é maravilhoso, gente. Ele é perfeito. Porque eu queria fazer uma decoração colocando ele embaixo da árvore. Mas a minha árvore desse ano, ela ainda é pequena. Aí ano que vem eu quero comprar uma árvore bem grande e colocar ele. E, na verdade, quando a gente fizer a reforma aqui, né? Essa semana já vamos começar. Vamos colocar aqui o recuperador de calor. Pra poder já usar a lareira. E depois, futuramente, como falei pra vocês, aqui vai ser a sala. Aí eu quero colocar uma árvore de Natal bem aqui do lado, bem grandona. E o Papai Noel, que aqui em Portugal se chama de Pai Natal, no pé da árvore. As decorações que eu comprei esse ano, tem as do ano passado. Que era essa arvorezinha que eu tinha comprado quando eu morava lá no sótão. Aí eu preguei aqui na porta de entrada da cozinha. Então, da decoração do ano passado, que eu tinha lá no sótão. Era essa arvorezinha bem pequenininha que eu comprei. Ela já vem assim, com essas luzinhas, né? E eu queria utilizar aqui na decoração. Então, inicialmente, pensei em colocar ela aqui nesse aparador. Mas a flor ficava derrubando. Né, florzinha? Olha lá, cheirando o sapato do Justino. E aí eu deixei ela aqui, porque aqui ela fica presa aqui entre o móvel. E ela não consegue derrubar. Então, ficou aquela desenho de árvore de Natal na porta. E a estrelinha, essa arvorezinha, que são as decorações que eu já tinha no ano passado. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Primark. Basicamente, gente, eu fui pra lá pra comprar pijama. Sim. Porque eu estava precisando e eu queria comprar também um pijama de Natal pra usar junto com o Justino. Pra gente usar pijaminhas iguais. E a gente acabou indo lá, porque eu ia comprar pela internet, mas estava muito caro, gente. Esses iguais. E lá na Primark saiu bem mais em conta. Eu vou mostrar pra vocês os pijamas e os valores, tá? Então, o primeiro que a gente comprou, que é pra usar pro casal. Deixa eu vir aqui pra trás, pra vocês verem melhor. É esse daqui, ó. Então, podem ver que é um pijama de Natal, né? Natalino. Da Disney, né? Do Mickey. Tem o Mickey, tem o... O Pato Donald. E ele custou 17 euros. Não sei se dá pra vocês verem. 17 euros, tá? Então, é o pijama, né? A blusa. E deixa eu mostrar a calça. Cadê a calça? Tá aqui dentro. A calça tá aqui dentro, gente. Ele vem... Ah! Uma coisa que eu achei muito legal. Podia trazer os... Os cabides pra casa. Olha que legal, gente. Então, já ganhamos cabides, né? Olha aqui. Então, a gente comprou o M, né? Pro Justino. A calça tá aqui. E o P. O P, que na verdade, P aqui é S, tá, gente? P aqui é S, pra vocês saberem do tamanho. Quando vocês quiserem comprar... O S é o P. O M é o M mesmo, né? Pra gente. E o L é o grande pra gente. O L é como se fosse o G pra gente. O S é como se fosse o P. Então, esse aqui pra mim, né? Que é o P. Mas ele é bem grande, gente. Até depois eu fiquei pensando que eu devia ter procurado na seção infantil. Porque esse é o P adulto e ele é bem grande. É o S adulto. Também foi o mesmo preço. 17 euros, né? Igual. Só muda o tamanho. Ah, a gente acabou comprando lá também. Não foi na Primark. Foi numa loja... Que é até bem cara. Mas eu achei muito bonitinha. Essa box, né? Cueca box. Tutil Patinha. Mas foi bem caro, gente. 19 euros. Mas eu comprei pro Justino porque ele gostou. Acabamos comprando esse hobby aqui também. Mas esse a gente vai dar de presente. É um hobby, gente. Tá vendo? A gente vai dar de presente pro sobrinho dele. De Natal. Tem pouca. Muito legal. Esse daqui foi da seção infantil, né? Estão de 13 a 14 anos. E custou 10 euros, gente. Bem baratinho também. Compramos também pra sobrinha dele também de Natal. Essa pantufinha. A gente vai dar pra ela. Pantufinha. Ela tem 10 anos. Ela já apareceu aqui nos vídeos do canal também. A Leonor. Essa pantufa foi... Essa pantufa foi... Acho que foi 10 euros também. Não tô encontrando o valor. Mas foi também... Foi... Não foi mais que 10 euros, gente. Gente... Gente, tem uma coisa... Ah, tá. E eu comprei um outro pijama pra mim porque eu tava precisando de pijama, né? Então a gente comprou esse de casal. E eu comprei um pra mim quentinho. Justino, como ele tem muito pijama, então comprou só um. E eu, como eu tenho poucos... Aí aqui, gente, faz muito frio. A gente precisa de pijama quente pra dormir. Olha, ele é muito fofinho. Ele é muito quentinho. É... Então aqui é a blusa. E aqui é a calça. A calça dele é assim de bolinha, né? De bolinha. De cinza. O conjunto dele. E ele foi... Até aqui, ó. 14 euros. Tá? Da Primark. São todos da Disney, tá, gente? Aqui são todos... As roupas da Disney. Então aqui é roupa boa e é barato. E aí vem a parte mais fofinha do vídeo. Que eu comprei, sim, uma roupinha pra flor de Natal. A gente não achou exatamente igual. Porque eu queria comprar igual, né? Mas a gente... Pronto, é do Mickey também, ó. Pra ficar os três igual. Pra gente tirar foto de Natal. Olha que lindo, gente. Eu comprei o S. Na verdade, é uma roupinha de cachorro. Pode ver que tem aqui, ó. Mas eu comprei pra ela. E eu vou mostrar pra vocês a seguir ela experimentando. E também depois eu vi, gente... Ah, e o valor foi sete euros. É o XS, que é o menor do que o S, né? E depois eu vi que teria o conjunto todo, tá? Tá vendo, ó? As roupas... Os prijamas pros adultos, pro bebê e pro animal. Mas lá não tinha esse conjunto. Senão eu ia trazer pra todo mundo igual. Então a gente comprou esse pra mim e pro Justino. E esse aqui pra nossa florzinha. Eu vou mostrar agora pra vocês a florzinha. Até a mamãe comprou um presente de Natal pro ninizinho, pequenininho, de mãe. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a decoração de Natal aqui da minha casa. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Eles vão colocar aqui o recuperador na lareira. E aí já teremos como usar a lareira, né? Fazer fogo aqui pra poder esquentar. Porque tá um frio. Quem mora aqui sabe. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau.